Nos braços de uma morena Vejo uma viola na parede e uma rede convidando a balançar No cantinho da cama um rádio a meio volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfote de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando meu cenário de amor Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfote de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando meu cenário de amor Nos braços de uma morena quase morreu um belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado Um vestidinho amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da cama um rádio a meio volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfote de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando meu cenário de amor Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfote de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando meu cenário de amor Música 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 Legenda Adriana Zanotto